Bom, o Rominho me abriu aqui e pediu que eu cantasse também uma canção minha, né? Eu te agradeço aí a oportunidade. Eu vou cantar uma música que eu fiz em parceria com o Alan Filho. Já ouviram falar desse rapaz? Já, que bom. Ele é muito conhecido, não, mas... E essa música, ela fala sobre a desencarnação, né? É alguém que está prestes a desencarnar, falando com quem está ficando. E nós colocamos o nome dessa música de Adeus, né? Eu fiz a música e ele fez a letra. Adeus, A, do Verbo, Averro. E eu gostaria que vocês, cada um de vocês, que tenham um ente querido, que esteja desencarnado, ao menos tenha, que vocês tenham muita saudade, que vocês pensem neles agora. Dê aquele abraço. ery Sei que em breve estarei Partindo Estou indo embora E agora é a hora De dizer adeus Mas antes de me despedir Só quero agradecer por tudo que passamos juntos Juntos, juntos E sei que é difícil aceitar a ausência Quando a esperança ainda espera Um pouco mais Mas não deixarei de existir Apenas seguirei O mundo natural da vida E quando a saudade nos fizer chorar E a nossa grandidão possa nos reerguer Não há separação para quem cuidarão E em breve estaremos com certeza Juntos outra vez Então não vamos lamentar Partidas É lei da vida essa constante transição Todos estamos a mudar Tudo está a progredir E quando a saudade nos fizer chorar Que a nossa grandidão possa nos reerguer Não há separação para quem cuidarão E em breve estaremos com certeza E em breve estaremos juntos E em breve estaremos Juntos outra vez Sei que em breve estaremos com certeza Sei que em breve estaremos com certeza E em breve estaremos com certeza E em breve estaremos com certeza E em breve estaremos com certeza